servidores do IFCE estão com as atividades paralisadas, quem sabe mais é Daniela. É isso mesmo, Paulinho, nesse dia três de outubro, os servidores do IFCE e os servidores dos IFs em todo o país estão com as suas atividades paralisadas, essa paralisação, ela tem como objetivo chamar a atenção da população por uma série de reivindicações que vem acontecendo desde o ano passado e aí culmina aí nesse momento onde professores, pessoas do serviço técnico, servidores de uma forma geral dos IFs estão nesse momento de paralisação, portanto hoje não tem aula, professores na rua. Estivemos agora pela manhã lá na unidade Cajazeiras do IFCE aqui de Iguatu e conversamos com alguns profissionais, conversamos com algumas pessoas que estavam ali à frente dessa manifestação, eles estavam ali bem em frente à unidade Arese, em seguida foram ali para o semáforo, justamente no sentido de parar o trânsito para mostrar a pauta de reivindicações deles. Mas quem vai trazer toda a pauta e explicando um pouquinho desse momento é o Eleudson Queiroz, ele que é coordenador do SINACEF, instituição essa também, sindicato esse que está à frente de toda essa mobilização aqui no município de Iguatu. Bom, essa paralisação é uma paralisação de alerta, digamos assim, para o governo federal, dizendo que a categoria dos servidores da educação federal, incluindo aí professores e técnicos administrativos, estão alertas para o processo de negociação que está em curso desde agosto, que vem sendo iniciado e que realmente o governo não está dando a devida atenção, não apresentando propostas, a série de reivindicações que a gente vem fazendo já ao longo de vários anos, não é só de agora, mas de vários anos, visto que para você ter uma ideia, ao longo desses últimos anos, nós passamos sete anos sem, os técnicos administrativos, sete anos sem aumento, professores mais de seis anos, tivemos um pequeno aumento agora que está longe de repouso, 50% de perda salarial que nós tivemos nesse período e outras reivindicações também que estão na mesa. Essa é uma luta, um direito que tem de todos os trabalhadores e trabalhadoras, porque realmente vem sendo trabalhado nas mesas de negociações já tentativas há um bom tempo e essa não vem gerando fruto necessário. Como essa semana é uma semana de várias mesas de negociação, a gente está mostrando a nível nacional que realmente a gente precisa que o governo escute e acate muitas das decisões que não envolvem, Daniel, somente a questão salarial, mas a questão do investimento da educação. No início desse governo foi previsto alguns bilhões que estavam reservados no orçamento para a educação e de uma hora para outra, nessas revisões que vêm sendo feitas por conta de ajuste fiscal, agora esse dinheiro simplesmente some. E não é justo que a educação pague o preço. A gente está vendo aí a luta, até mesmo muitas vezes a chantagem do Congresso Nacional para obter dinheiro para emendas parlamentares que vão para não se sabe onde e muitas se sabem que não tem um caminho nobre, enquanto que a educação realmente vem sofrendo já há várias décadas e que é cobrada, porque todo mundo fala que a educação não tem qualidade e tudo, mas na hora que os governos são para investir realmente de fato na educação, muitas vezes esse recurso é destinado a outros fins. Então é por isso que é uma luta justa. A luta também é contra a PEC 32, né? Que é o senhor Arthur Lira está querendo retomar, que é a reforma administrativa. E a gente sabe que essa reforma administrativa vem para destruir o serviço público. Então o senhor, a senhora que tem aquele filho, neto, sobrinho, sobrinha, né? Que está interessado em fazer concurso público, saiba que se essa PEC passar, nós não teremos mais concursos públicos para vários e vários cargos da administração federal, né? Por quê? Porque na verdade o que esses políticos querem é fazer o esquema de contratação via terceirizada, né? Empresas terceirizadas, onde existe realmente a questão política de indicação, né? De funcionários para essas empresas e esses funcionários pela situação que estão, né? São colegas de trabalho, mas pela situação que estão, muitas vezes não têm a validação da lei para realmente cumprir suas funções. Tá aí a fala do José Leutson de Queiroz, ele que faz parte aí do Sinacef, faz parte da coordenação desse sindicato, explicando um pouquinho dessa paralisação que acontece no dia de hoje. Então durante todo o dia eles ainda têm mais uma série de atividades a serem realizadas. Quem também esteve por lá e conversou conosco foi o Luiz Vicente, e ele conta pra gente um pouquinho sobre a, inclusive, a insatisfação de muitos dos colegas não participarem desses momentos, não participarem ativamente das lutas, não reivindicarem de fato os seus direitos, mas ele conversa e explica o porquê também dessa paralisação no dia de hoje, nesse dia 3 de outubro, uma paralisação que é nacional. Nós somos o Sinacef, a entidade representativa dos trabalhadores, e hoje é o primeiro grande manifesto a nível nacional, pra avisar o governo que nós estamos aqui pronto pra luta, pronto pra fazer um enfrentamento, caso as nossas reivindicações não sejam, no mínimo, negociadas, na mesa de negociação, pra que a gente possa colocar as nossas perdas durante os últimos sete anos, e aí chegarmos a um acordo pra ver se nós conseguimos recuperar parte dessas perdas. Nós esperávamos que tivesse mais trabalhadores, né? Porque, afinal de contas, são sete anos que nós estamos sem ter aumento no nosso salário vencimento, além de outras perdas, perdas no TIC alimentação, perdas no orçamento da instituição, que é importante e fundamental pra um ensino de qualidade. Então, todas essas perdas que nós fomos tendo nos últimos anos, a gente espera que possa, no governo do PT, no governo de esquerda, a gente possa recuperar a parte delas. E é por isso que nós esperávamos que aqui hoje nós tivéssemos mais trabalhadores envolvidos nesse ato, que é o primeiro que tem uma absoluta convicção de muitos que virão. É, o governo do PT, ele tem uma vantagem, o governo Lula, ele instalou as mesas de negociação, as mesas setoriais, no qual as entidades representativas dos trabalhadores, dos sindicatos, né? E da educação, que é o SINASEF, que representa os institutos federais do Colégio Espírito Segundo, do Colégio Militar, a FASUBRA, que é os técnicos administrativos das universidades, e a ANNES, que é a associação dos docentes das universidades, tem mesa de negociação composta com o governo e estão negociando isso. Estão em permanente negociação para que a gente possa chegar a um final que seja bom para todos os lados, né? Nós estamos negociando carreira, nós precisamos ter uma carreira, nós não queremos usar só o aumento, queremos uma carreira onde a gente possa evoluir e progredir dentro da carreira. A capacitação dos nossos servidores, principalmente dos técnicos administrativos, que estão devendo muito, mestrado, doutorado, e é por isso que as mesas setoriais são importantes. E elas estão compostas e a gente está em permanente negociação, mas a gente não conseguiu avançar, como a gente queria. Por isso que a gente começou a se manifestar publicamente a nível nacional. Quem também conversou conosco, a professora Moisa Medeiros, estava lá participando desse manifesto, explica também um pouquinho das pautas, das reivindicações dos servidores do ISE aqui no município de Iguatu. Vamos à conversa com ela. A gente acredita, né, que a valorização do servidor público, especialmente dos da carreira da educação, também valoriza a qualidade da educação, possibilita que essa educação possa ser cada vez mais de qualidade. Não tem como a gente garantir a educação de qualidade sem investir no servidor público, em suas condições de trabalho, nos seus processos de trabalho valorizados, né, dentro da carreira pública federal, especialmente, que vem sofrendo vários desmontes, né, inclusive desse financiamento da educação pública federal, com o novo arcabouço fiscal, né, as novas formas de investimento na educação, que na verdade é um desinvestimento. Então, nós, servidores públicos federais, estamos há mais de sete anos com os nossos salários congelados, né, os reajustes, eles não favorecem a garantia das condições básicas de vida do servidor de sua família. Então, a gente defende a educação pública, mas também, para que essa educação pública, ela seja fortalecida, a gente precisa de um servidor público também valorizado e fortalecido. No sentido de chamar a população também para entender, né, e defender a educação pública, né, e ao mesmo tempo defender a importância de termos servidores fortalecidos também, né, no sentido de que a gente tem muita ideia de que o servidor público federal, ele ganha muito bem, ele é extremamente valorizado, né, há um mito de que a gente é muito bem pago pelo que faz e trabalha pouco, quando na verdade a gente, né, tem uma condição muitas vezes de trabalho que não favorece que a gente ofereça tudo aquilo que a gente poderia oferecer de qualidade para a população. Então, quando a gente fala em valorização do servidor público, a gente também está falando na valorização da nossa carreira e na qualidade dos serviços prestados à população. Nossa pauta, né, em defesa da qualidade da educação, em defesa da educação pública com as verbas ampliadas, afinal, se a gente quer garantir cada vez mais vagas, cada vez mais qualidade, cada vez mais pessoas acessando o ensino superior, o ensino médio, o ensino médio técnico. A gente precisa também que os nossos servidores estejam em condições de oferecer esse serviço de qualidade. Então, investimento na educação, é a garantia de verbas para essa educação, né, não é só o salário do servidor, mas é o investimento em pesquisa, em extensão, concurso público para servidores, né, para ampliar o quadro docente, as condições mesmo de trabalho, né, a gente tem tido um desfinanciamento constante da educação, então isso impede que a gente tenha insumos para trabalhar nos laboratórios, na biblioteca, né, condições prediais para oferecer um conforto aos estudantes. Então, quando a gente fala em investimento na educação, a gente está falando de um todo, né, a gente está falando de um contexto muito maior. Tem, né, algumas falas de representantes desse manifesto, dessa paralisação do Sinacef, também de professores, servidores do IEF aqui de Iguatu, lembrar que é uma paralisação nacional, então, todas as instituições em todo o país devem estar fazendo alguma atividade, esse grupo que esteve agora pela manhã também vai estar fazendo outras atividades em outros pontos da cidade para explicar o porquê dessa paralisação e quais são as suas reivindicações. A gente vai trazer mais detalhes em breve lá no nosso portal maisfm.com e também em nossas redes sociais.